Seguro estou de que Jesus me ajudará E lá do céu de força e fé me surgirá Se a Ele eu servir e a sua lei cumprir Bem certo estou de que Jesus me ajudará Glória a Deus e a paz de Deus A dica de hoje é Viva Deus E você só ganha, nunca perde Obrigado meu Deus